Opa, fala aí! Galera, acaba de sair novos spoilers sobre a atualização 1.4.5 do Terraria. E eu vou sempre trazer as novidades em primeira mão pra vocês, então, vamos lá! Como vocês podem ver aqui nesse vídeo, galera, a gente vai ter um sistema de banner diferente. Agora, toda vez que você, né, conseguir o banner de alguma criatura, você vai ter um inventário próprio para o banner. Como vocês podem ver aqui, galera, ele mata o esqueleto e aí ele libera ali no chat, né, falando, ó, você ganhou o banner por matar 50 esqueletos. E aí ele abre o inventário e do lado do martelinho vai ter um símbolo de banner. E aí você vai poder acessar todos os banners que você já conseguiu e reivindicar eles. Dessa maneira é bem melhor porque ele não vai consumir uma parte do seu inventário. Então você vai poder colecionar os banners em uma listinha própria deles, sem afetar o seu inventário, o que é maravilhoso. E agora temos o último spoiler que foi solto, que é esse spoiler de patins. Agora a gente vai ter uma nova montaria que vai ser o patins. E ela vai facilitar bastante para a gente poder construir algumas coisas, como por exemplo, arenas, né, igual você pode ver aí, ele tá usando patins para poder colocar plataforma rapidamente. Então, para quem gosta de fazer arena aí, esse patins vai dar uma facilitada. Não só isso, mas vai ser possível, né, a gente utilizar os patins em trilhos. Então como vocês podem ver aqui, ele tá utilizando patins no trilho, fazendo altas manobras. E cara, esse daí é bem legal, vai dar para fazer tipo uma pista de skate no Terraria, mano. Só que no caso seria uma pista de patins. Mano, eu achei as mudanças bem divertidas, eles soltaram esse spoilerzinho para a gente. São spoilers bem bobinhos, né, não é nada wow, gigante, mas são spoilers bem legais. E principalmente o do banner, né, vai ser uma mão na roda de verdade. Esses dois foram os únicos spoilers que eles soltaram aqui para a gente, mas eu acho que lá para o meio ou final do mês eles vão soltar mais algum. Mas aí, o que vocês acharam dos novos spoilers? Deixa aí nos comentários, quero saber. Eu achei bem legal e, mano, eu realmente quero fazer agora uma pista de patins, velho. Sem meme. Mas é isso, galera. Foi aí os spoilers para vocês, trouxe em primeira mão. Se eles soltarem mais alguma coisa, eu vou trazer. Então já aproveita, galera, para se inscrever no canal para não perder as novidades do Terraria. Porque, mano, lançou, eu tô trazendo. E caso você queira me ajudar financeiramente, vire membro do canal que me ajuda demais. E caso você tá procurando alguém para jogar, temos o servidor do Discord, Terraria Brasil, vai tá aí nos comentários, tá? E é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e fui! Um agradecimento especial a todos os membros do canal, valeu demais. E a pandinha que chegou, né, no nível 3 do membro, olha só. Um agradecimento especial a todos os membros do E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho